Oi! Bom, eu estou aqui para apresentar os vencedores do 17º Prêmio Arte na Escola Cidadã. Além da honra de estar aqui apresentando esse prêmio, eu gostaria de destacar a importância desse prêmio no nosso país. Ele é o único prêmio de arte e educação no Brasil. Eu, como atriz, como cidadã brasileira, fico muito feliz que ele exista e fico muito feliz por vocês terem participado. Nessa edição foram 807 inscritos. Bom, vamos lá! Então, vamos à primeira categoria, categoria Educação Infantil. A professora Janeide de Souza Silva, da Escola Cresce para a Escola Central da Universidade de São Paulo, em São Paulo. Parabéns, Janeide! Na categoria Ensino Fundamental 1, a professora Tatiana Yuki Nakamoto, da Escola Estadual, professora Irene Ribeiro, também na cidade de São Paulo. Parabéns, Tatiana! No Ensino Fundamental 2, o professor Emanuel Guedes Soares da Costa, da Escola Colégio Municipal, professor Nivaldo Xavier de Araújo, em Itambé, Pernambuco. Parabéns, Emanuel! No Ensino Médio, o professor Leandro Aparecido de Jesus, da Escola Estadual Benedito Leme Vieira Neto, em Salto de Pirapora, em São Paulo. Parabéns, Leandro! E, na última categoria, a Educação de Jovens e Adultos EJA, professor Leno Ricardo Vidinha de Freitas, da Escola Emef José de Alcântara Machado Filho, em São Paulo. Parabéns, Leno! Um beijo a todos vocês que participaram e o meu muito obrigado!